Boa tarde, boa tarde pessoal, boa tarde para todo mundo. Vamos iniciar em instante a nossa audiência pública. Peço a TV Alerj para me alertar, já estamos no ar. Bem, muito boa tarde, estamos iniciando neste momento com transmissão pela TV Alerj a audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto, em colaboração com o Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Alerj, aqui presente, e Geisa Rocha, que coordena o fórum, que é co-promotor dessa audiência. Quero dizer que nós temos como tema central o projeto de lei, já na forma de uma primeira versão de um substitutivo da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, um substitutivo ao projeto de lei número 278, de 2019, que institui o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Quero ressaltar, desde logo, que esse é um projeto de lei em coautoria dos deputados Gustavo Tutuca e de minha autoria, Valdeque Carneiro. E esse projeto de lei vem atravessando uma saudável e necessária rodada múltipla de discussões, de interlocuções. Eu quero agradecer a todas as instituições, universidades, institutos de pesquisa, entidades do campo científico, que vêm cada vez mais buscando interlocutar, participar, dialogar conosco, com vistas ao aprimoramento desse texto, como eu tenho ressaltado em todas essas rodadas, é um texto ainda em preparação. Daí a vantagem e a oportunidade de fazermos essas rodadas de discussão, seja sob a forma de audiência pública, seja sob a forma de reunião técnica, enfim, presencial, virtual, híbrida, como a de hoje, para irmos buscando, digamos, as sínteses possíveis, os consensos possíveis, até o momento de levar a matéria para a votação conclusiva, terminativa, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero destacar que hoje nós vamos contar mais uma vez, e eu agradeço penhoradamente, ao Celso Panceira, ex-ministro de Estado de Ciência e Tecnologia, que vai, daqui a instantes, fazer uma apresentação inicial sobre a ideia geral deste projeto. Mas antes eu queria que a Geisa Rocha, que coordena o nosso Fórum Estratégico de Desenvolvimento aqui da Leste, fizesse também uma saudação inicial. É possível que o deputado Gustavo Tutuca entre remotamente, e quando ele estiver conosco na sala também fará, uma saudação. E eu quero deixar muito claro, e importante dar esse crédito, que essa é uma matéria que tem tramitado com desenvoltura aqui na Casa, com apoio da própria CCJ, que construiu conosco, em diálogo muito parceiro, essa primeira versão do substitutivo. Eu quero aqui agradecer, sobretudo, ao deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, e à assessora Milena Peixoto, que trabalhou diretamente no texto conosco. Quero agradecer também a coordenação da assessoria fiscal da LERJ, na figura do professor Mauro Osório e sua equipe, que também foram e têm sido parceiros na discussão sobre esse projeto, e da minha própria assessoria, claro, saúdo os companheiros que têm ajudado na construção desse texto, na produção desse trabalho, minha assessora Ariane Alves, aqui presente, que coordena a minha assessoria legislativa. Também quero destacar o apoio do presidente da Casa, o deputado André Ciliano, que tem se mostrado muito sensível e muito parceiro também na discussão desse texto. Lembro que a gente tem, em vigor no Estado do Rio de Janeiro, um fundo soberano, instituído por emenda constitucional, já regulamentado por lei complementar, que já teve recentemente o primeiro aporte de recursos, e este fundo soberano prevê, entre outras iniciativas, investimentos estratégicos na área de ciência e tecnologia. Isso ficou consignado no texto final da emenda e da lei regulamentadora. Então, são elementos muito introdutórios que eu estou trazendo aqui para a nossa rodada, mais essa rodada de conversa. Eu quero agradecer muito, especialmente na sessão de hoje, a SBPC, particularmente a SBPC, também a Academia Brasileira de Ciências, o Clube de Engenharia, então, o Ildeo Moreira, Marcio Girão, abraço, Reinaldo Guimarães, agradecer muito ao Jorge Bittar e ao Sérgio Rosa, e na figura do Célio Rosa, a gente sempre lembra a figura queridíssima e saudosíssima e emblemática para a ciência e tecnologia no Brasil de Luiz Pinguele Rosa. Aliás, já é uma proposta dessa Comissão de Ciência e Tecnologia que esse texto, uma vez transformado em lei, leve o nome de lei Luiz Pinguele Rosa, uma homenagem necessária, natural até, enfim, previsível, e, portanto, faço aqui a associação de servidores da UFRJ também, é do Fergie, João Torres, presente aqui, agradeço mais uma vez. Enfim, e todos e todas participando também remotamente, Otávio Velho, uma grande salvação, Otávio Velho, nosso querido pesquisador, aí presente nas nossas reuniões com muita frequência, Benito Parê também conosco, Paula Millet, enfim, pouco a pouco eu vou fazendo os devidos registros, agradecendo aí pela presença das representações também das universidades, dos institutos de pesquisa, enfim, já que o Rio de Janeiro tem isso que eu chamo de um trunfo estratégico, alguns falam vantagem competitiva, um trunfo muito importante, que é esse parque científico tão qualificado, tão diversificado, sediado no estado do Rio de Janeiro. Geisa Rocha, eu passo a palavra a você por uma saudação inicial, como coordenadora do nosso Fórum Estratégico de Desenvolvimento da Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado Valdeque Carneiro, a todos presentes, virtualmente e presencialmente. Esse tema da nossa lei que cria o sistema de ciência, tecnologia e inovação, ele vem sendo debatido há muito tempo pelo Fórum de Desenvolvimento, pela Câmara Setorial de Tecnologia, que reúne diversas instituições, hoje fazem parte do Fórum, 68 instituições, e a gente teve o apoio também da rede de tecnologia, das universidades, levando esse tema da inovação e da importância de a gente discutir e ter aqui presente um sistema que organize um pouco esse cenário. E esse projeto de lei reflete um pouco isso. Acho que a participação também dá conta da expectativa que as nossas universidades estaduais têm de se integrar em uma legislação federal que já avançou, e a gente aqui ainda não conseguiu fechar o nosso projeto, agora está andando em uma velocidade ótima, e a expectativa é a melhor possível. Agora, a gente... É importante ouvir. E eu acho que quando a gente traz o projeto para a comissão, para que essas sugestões sejam apresentadas, a gente começa... A gente tem a percepção da importância da sociedade participar do processo legislativo, conhecer um pouco melhor como é que isso funciona, e é um pouco o trabalho do fórum nessa preparação, mas agora a gente poder integrar isso também nesse trabalho aqui é importantíssimo. Então, muito feliz de estar aqui novamente e nesse caminho de construção conjunta com a sociedade. Obrigado, Geisa Rocha. Agradeço a você e a equipe do Fórum de Desenvolvimento Estratégico da LERJ pela construção dialogada desse projeto. Lembrando também, é sempre importante ressaltar, que há, inclusive, e debatíamos isso na reunião técnica que fizemos recentemente nesta sala, que há, inclusive, um lastro constitucional em relação a esse tema que estamos discutindo. A própria Constituição do Estado do Rio de Janeiro prevê textualmente, no seu artigo 333, um processo participativo envolvendo as instituições do campo científico do Estado na construção da política científica e tecnológica e um pouco nessa direção que estamos trabalhando. Enfim, não vou fazer nenhum apontamento adicional, porque é importante ouvirmos o ex-ministro Celso Panceira, a quem eu já passo a palavra, e também, mais uma vez, renovo os meus agradecimentos pela participação em várias etapas desta discussão aqui na LERJ. Obrigado, Celso, mais uma vez, por sua disponibilidade e por sua contribuição. Você tem a palavra. Obrigado, deputado Valdai Carneiro. Um prazer falar novamente na Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ. Ter sido uma parceira importante com o Estado nessa busca de saídas para essa crise que a gente mergulhou e tem dificuldade enorme de sair. A Geisa Rocha, que a gente tem feito esse debate com ela também, com o Fórum Permanente, na construção dessa legislação tão fundamental para o Estado, uma atualização, na verdade. Eu vi que o deputado Dionísio Lins também está aí. É um prazer falar contigo, deputado Dionísio Lins, o deputado Gustavo Tutu, que é um dos autores da lei original. Saudar o Iudeu, o SBPC, a ABC, tantos amigos que estão aí presentes, parceiros, parceiras dessa longa luta. Vocês enxergam a minha tela compartilhada? Sim, estamos enxergando. Celso, estamos enxergando. Eu aproveito para... Eu não tinha visto, você alertou. Agradecer muito também a presença do deputado Dionísio Lins, que é membro efetivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, e também sempre presente nas nossas chamadas de reunião. Enfim, então agradeço, Dionísio, por sua presença, você que é um deputado tão experiente, e contribui com sua trajetória nas nossas discussões aqui. Bom, o que nós estamos debatendo aqui? Durante a pandemia, as pessoas formaram grupos de estudo, discussão, debate, conversa, e nós formamos um grupo de estudo. Então, o Benito está aí presente, o Helvo Gaspar, o Vico Bittar também está presente, Márcio Campos, o Mauro Zório, o Sérgio Rosa, e nós debatimos a crise do governo do estado, do governo do estado, não, do estado de janeiro, como superar esse momento? E, em determinado momento, começamos a construir uma minuta para atualizar a lei de inovação aqui do estado do Rio de Janeiro. Com base nas leis federais vigentes, eu diria, o Marco Nacional de Ciência e Tecnologia, que é a Lei 13.243 de 2016, a Lei de Inovação, que é a anterior atual lei, mas que sofreu modificações nos últimos tempos. Pegamos com base também o projeto de lei do deputado Gustavo de Tuca, para analisar ele, o 278, 2019, umas legislações recentes aprovadas por alguns estados, notadamente Rio Grande do Sul e a Bahia, e apresentamos essa minuto ao presidente da Légia, o deputado siciliano, em 14 de julho do ano passado, e depois nós encaminhamos e conversamos também com o deputado Valdeca, presidente da Ciência e Tecnologia, em 13 de agosto do ano passado, também apresentando essa minuto. E daí, depois, com o fórum permanente e estabelecemos um debate. Aqui estão as leis que nós usamos como base da conquista nacional, o marco segundo da internet, a emenda constitucional em 35, que constitucionalizou a questão da ciência, tecnologia e inovação, o Código Nacional da Ciência e Tecnologia, a lei 13.243, que já citei, o decreto que regulamenta a lei de inovação e o Código Nacional, que é o decreto 9.283, Nós estamos vendo a apresentação no modo design, não estamos vendo a apresentação principal. Não consegue ver? E agora? Não sei. Não, ainda está na outra. Para nós, estamos vendo aqui. Para nós, está normal. Está em tela cheia. Ah, não está em tela completa. Não está em tela completa. naquele cálicezinho. E agora, como é que está? Eu acho que tem que compartilhar a tela completa, não essa. São duas telas. tem um cálicezinho embaixo à direita. Eu acho que se você clicar, Celso, vai funcionar. Opa, olha aí, funcionou. Funcionou e eu tirei. Tudo certo agora, pessoal? Tudo certo agora? Não, agora tirou, mas estava bom. Funcionou. Pois é, funcionou. É só voltar agora, Celso, com a apresentação, porque tinha funcionado. E agora? A audiência vai ficar gravada e a gravação ficará disponível? Sim, sim, sim. Inclusive, está sendo transmitida pela TV Alerja. Voltou a tela cheia, gente? Ainda não. Esses momentos tensos aí da tecnologia. É que você parou de compartilhar, Celso. Você tem que voltar a compartilhar pelo Zoom. Tá. E agora? Isso, isso. Agora precisa clicar naquele ícone. Foi? Foi, mas agora precisa clicar naquele ícone novamente para ficar em tela cheia. Foi? Ainda não. Tem que compartilhar a tela cheia. Na linha de baixo, uma telinha pequenininha. Isso. Parece um cálice. eu sei, eu estou tentando fazer o APP aqui, mas... Embaixo à direita, Celso, tem um íconezinho perto do... do sinal de menos, aquele percentual de aumentar e diminuir. E agora? Não, segue igual. Segue igual. Três à direita do que você clicou, acho. Três à direita, ele está clicado no modo de edição. Lá embaixo, talvez. É no canto inferior, é na base da tela, na base da tela direita de quem olha para a tela. Eu tenho a impressão que ele tem que compartilhar a área de trabalho, não a janela do PowerPoint. Mas ele já botou. Mas ele não funciona. Não funciona. Tem que estar a área de trabalho. Se ele está compartilhando a janela, acontece esse canal. Bem. É, está difícil, hein, meus amigos? O Celso pode falar. E agora? Não, está igual. Agora foi. Agora foi. Agora foi. E a gente acerta. Vamos ver se eu consigo. Mudou a tela? Sim. Ah, meu Deus, está vendo? Nem tudo só. Pois bem, eu falava, então, das leis que nós usamos como base e depois também, por fim, a lei complementar 177 de 2021, aprovada no Congresso Nacional, que transformou o FNDCT em fundo financeiro. Pois bem, a justificativa, eu acho que é uma base de todas as nossas discussões, que é a estagnação fiscal e a crise fiscal, a desindustrialização do Estado, e uma busca de utilizar, potencializar essa imensa base científica de pesquisa que o Estado do Rio de Janeiro possui, né, em que o próprio deputado Valdeck citou na sua fala inicial. Da nossa minuta, né, eu acho que o mais importante era a busca de a construção de um sistema integrado de ciência, tecnologia e inovação, acho que isso era o mais importante, que era o debate central, a gente deixar de ter uma lei para ter um sistema, e eu vou elencar algumas propostas que foram incorporadas nessa minuta, e que eu julgo que são fundamentais para a nova lei e que são, na minha avaliação, o eixo, aquilo que a lei altera, o substitutivo altera, e que nós devemos levar em consideração, nesse momento, e aproveitar essa oportunidade para aprovar a nova lei. Primeiro, é o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, o substitutivo 278, e cria esse conselho envolvendo o governo estadual, representação dos municípios, o âmbito acadêmico de pesquisas, setor produtivo voltado à inovação, né, é presidido pelo chefe do Poder Executivo, alguém do Poder Designado, né, com a Secretaria Executiva da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso é uma mudança importante pelo Instituto, formaliza a criação então do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Outro ponto que nós achamos que é um marco estrutural importante é a questão da estratégia estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quem atua nacionalmente sabe a importância que as estratégias nacionais de Ciência e Tecnologia tiveram para o desenvolvimento, para o salto da ciência brasileira nas décadas de 2000 e 2010, né, do ponto de vista da produção científica, da relevância internacional do setor, né? E o que nós estamos propondo é que a partir de 12 meses, no máximo em 12 meses, a partir da sanção dessa lei, né, o Estado do Rio de Janeiro tem a sua estratégia estadual de Ciência e Tecnologia debatida amplamente com a sociedade, né? Essa estratégia depois será validada pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e com a atualização prevista a cada 60 meses. E essa estratégia é que irá orientar as ações do governo do Estado em relação a ciência, tecnologia e inovação. Outro marco estrutural que nós achamos importante é a questão do fundo estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação. O substitutivo não está criando o fundo, mas ele faz uma mudança importante no FATEC. O que é essa mudança importante no FATEC? Ele transforma o FATEC em fundo financeiro e ele permite a transposição de recursos do fundo financeiro para os exercícios seguintes. E por que isso é importante? Porque todo final de ano, quando o orçamento, aquele que é obrigatório, os 2% da receita corrente líquida do Estado que vai para a FAPERG, aquilo que não é executado ao longo do ano acaba voltando para o Caixa Único do Estado e compondo o resultado primário do governo do Estado. Com a transformação do FATEC, ele conseguindo transpor os recursos para o ano seguinte, a FAPERG poderá pegar recursos digitais que já tenham sido consolidados, de projetos que estão para fazer o desembolso e que ainda não conseguiram fazer o desembolso por questões técnicas, administrativas, muitas vezes muito simples, que estão ali naquele momento, em dezembro do ano corrente, poderá transformar esses recursos em restos a pagar e colocando os recursos dentro do FATEC e esse recurso poderá ser usado no ano seguinte para pagar, para desembolsar aqueles projetos dos quais foram aprovados digitais e não foram desembolsados totalmente esses recursos. Atualmente, o que acontece? O FATEC só pode receber recursos de projetos que foram desenvolvidos, prestavam contas e que não foram todos gastos, então eles voltam para o FATEC e por isso ele é um valor muito pequeno dentro do que é o total do orçamento da FAPERG. E todo final de ano, agora esses anos em que a lei está sendo aplicada, tem sobra de recursos. Com isso, abre uma possibilidade da FAPERG transformar esses recursos em restos a pagar, colocar no FATEC e usar eles para pagar posteriormente esses valores, não tendo que executar os projetos já aprovados com recursos que vêm do ano seguinte, do exercício seguinte. Eu conversei com o presidente da FAPERG, o Gerson Lima, e ele nos falou que para a gente fazer uma aproximação mais profunda, teria que mudar a lei de instituição da FAPERG. Eu acredito que no segundo momento, de fato, nós devemos fazer uma análise dessa lei, mas nesse momento, essa questão já cria um novo fato e uma nova possibilidade para a gestão dos recursos do orçamento da FAPERG. Um outro fato importante é essa questão de 30% de destinação, no mínimo, recursos para projetos fora da capital. por que isso é importante? Porque a capital concentra a maior parte dos pesquisadores, dos estudos pesquinos, laboratórios, e acaba que estrutura melhor os projetos e sobe um pouco os recursos para os municípios que não são capital. Então, o que o projeto cria é um critério para que 30% dos recursos sejam destinados a projetos no setor vinculados a campos, institutos de pesquisa, enfim, que sejam fora da capital. Isso inclui a região metropolitana, a Machado Fluminense, teriam, então, um recurso destinado a isso, assim como foi importante para o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte, esse critério de que o CNPQ e a CAPES fizessem reserva de recursos para essas regiões, para que igualasse, ou seja, reduzisse um pouquinho o fosso entre Sul e Sudeste em relação ao restante do país. Então, ele cria esse critério que nós julgamos importante. Por fim, ele também cria o Programa de Compra Assofres para a Inovação. Eu sempre tenho falado, esses dias eu fiz, inclusive, uma conversa com entidades nacionais, eu acho que nós temos duas fronteiras para financiar a inovação brasileira e a ciência e a tecnologia, praticamente a inovação, que não são utilizados no Brasil. Um é a questão de usar partes daquilo que é utilizado como compras públicas para gerir, para gestar, para criar produtos e serviços inovadores. Foi bem simbólico a questão do respirador invasivo, o aparelho de respiração criado lá na Coptec, na Cop, que eles tentaram produzir, junto com a LERG, 5 mil respiradores para distribuir, mil respiradores ao custo de 5 milhões de reais para distribuir para os hospitais do Estado do Rio de Janeiro e a legislação não permitia e até hoje esse equipamento está numa prateleira lá sendo desenvolvido dentro da Cop e não se transformou num produto em que o Estado do Rio de Janeiro pode se beneficiar com isso. Então, se nós pegarmos um pouco, uma parcela de 5, 10% dos recursos que o Estado usa para compras públicas, para risco de inovação daquilo que está nas prateleiras, nas estantes, dentro das universidades de pesquisa, Filcruz, enfim, para gerar produtos e serviços inovadores, nós podemos criar um novo momento para a ciência e tecnologia e inovação do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele cria esse programa. Outro fundo que é importante é o Fundo Social do Pressal, mas isso é uma discussão nacional, né, Valdeck? Como o amigo está com pretensões federais, eu diria que o Fundo Social do Pressal, a previsão de ingresso do Fundo Social do Pressal até 2022 a 2031 é de 620 bilhões de reais, um recurso enorme, né, metade disso vai para a saúde e para a educação e metade disso continua no Caixa da União fazendo parte do superávit, do resultado primário do governo federal, né, existe um projeto de lei que está na CCJ da Câmara que pede 25%, seja um parte desse valor para a ciência, tecnologia e inovação brasileira e a gente não se mobiliza para aprovar esse presente lei, né, e que devemos fazer que é uma fronteira nova de recursos, significaria aí um ingresso de 150, 160 bilhões de reais em 10 anos para a ciência brasileira e está lá o dinheiro sendo usado para outros fins, né, mas enfim, mas nós podemos aqui com o programa de compras públicas para a inovação aproveitar todo o potencial daquilo que tem na Fiocruz, nas universidades, institutos de pesquisa que são enormes, né, no estado do Rio de Janeiro e financiar produtos e serviços inovar, transformar essas pesquisas básicas em riqueza de fato para o desenvolvimento do estado, então ele cria esse programa de compras públicas para a inovação. Eu acho, deputado Valdeck, que isso é a base que a minuta trazia, que foi incorporado ao substitutivo, né, e que na minha avaliação pode de fato fazer a diferença para o fundo do estado do Rio de Janeiro, aproveitando esse momento em que a LERJ tem aprovado bons projetos, né, como foi o fundo soberano e outros que foram aprovados, né, um momento bom de produção legislativa da LERJ, né, com o diálogo do governo do estado e aprovar esse substitutivo e transformar em lei e a gente, o próximo governo, seja lá qual for, estadual, ter uma base de legislação mais moderna, né, com um conselho estadual instalado, com datas para cumprir a questão da estratégia estadual, né, depois, combinando aí, quem sabe, com uma conferência estadual sem estratégia de inovação e a gente ter uma estratégia definida para os próximos anos para ajudar o estado do Rio de Janeiro a superar essa grande crise que ele vive, né, e que tem um potencial enorme para superar isso. Obrigado, acho que era essa a minha fala a princípio. Obrigado, Celso Panceira, por essa apresentação e por várias outras formas de colaboração que vem dando na construção deste debate aqui na LERJ e do próprio texto do projeto. Eu quero perguntar ao deputado Dionísio Lins, presente aqui conosco na sessão a quem eu já saldei, se gostaria de fazer uma saudação nesse momento antes de passarmos a palavra para o professor Hideo Moreira que vai fazer a sua apresentação em seguida. Dionísio, é um prazer contar com a sua presença, você tem a palavra para uma saudação. Meu caro presidente, quero cumprimentá-lo, um grande atuante parlamentar meu novo deputado Valdeck, querido amigo Celso Falsera, um parlamentar que foi atuante como deputado federal em Brasília em defesa da área de educação, senhoras e senhores que participam neste momento que eu mostro. Presidente, nesse momento eu só quero cumprimentá-lo, dizer que estou aqui acompanhá-lo porque as ações colocadas pelo nobre e querido deputado Valdeck sempre são pertinentes em defesa das pessoas, em defesa da área educacional, em defesa da ciência e tecnologia, do avanço, de modo que eu quero parabenizar a comissão de ciência e tecnologia da ALEGE hoje dá aula sob o comando do nosso querido companheiro deputado Valdeck. Um grande abraço ao Falsera que eu tenho muito prazer em assistir aqui pela telinha e dizer que ele está lá em Maricá fazendo acontecer. Com a qual está de parabéns, com a qual é um amigo pessoal está de parabéns e parabéns a todos da comissão. Muito obrigado, deputado Valdeck. Obrigado, deputado Dionísio Lins, por sua presença, por sua manifestação e por sua participação na nossa comissão permanente de ciência e tecnologia aqui na Assembleia Legislativa. Aproveito a ocasião também para fazer uma... registrar e agradecer a presença do deputado Carlos Mink também, outro querido companheiro, meu amigo pessoal. Mink, aproveita que você está conosco aqui e antes da apresentação do professor Ildeo Moreira, nosso amigo comum, para você fazer uma saudação também, já que você é um entusiasta também desse debate, você que é também professor da UFRJ, você tem a palavra, querido Carlos Mink. Boa tarde, Valdeck Carneiro, presidente, boa tarde a todos, cumprimento professoras, professores, vejo aqui, bom, deputado Dionísio Lins também, meu parceiro, vejo aqui grandes companheiros, Otávio Velho, Celso Panceira, o Ildeu, professor Ildeu também da SBPC, da UFRJ e todos, cumprimento a todos aqui. Bem, na verdade, eu vou fazer uma saudação, eu tenho acompanhado a tramitação desse projeto, acompanhei também sugestões que o professor Ildeu me enviou quando o Valdeck não tinha ainda feito o substitutivo, conversamos com o Valdeck sobre as importantes sugestões do professor Ildeu, na verdade, como o Valdeck disse, eu me preocupo com isso há muito tempo, eu fui relator da Constituição Estadual, colocamos na Constituição Estadual os 2% para a FAPERG, foi uma luta, luta maior, foi brigar para isso ser cumprido, que é sempre mais difícil cumprir a lei, no caso, um dispositivo constitucional do que introduzi-la, e ao longo desse tempo, tanto em relação à FAPERG, quanto em relação às universidades, quanto em relação ao FECAM, outro fundo que nós colocamos, no caso, o meio ambiente na Constituição Estadual, é uma luta permanente você destinar recursos para essas áreas. No Brasil que nós vivemos, onde o obscurantismo é quase que uma filosofia oficial de governo em relação à questão das vacinas, da questão climática, da questão indígena, então, mais difícil ainda. Parece que, quando se fala de livro, cultura, meio ambiente, clima, se pensa logo em louvar as armas ou os agrotóxicos. Então, infelizmente, nós vivemos num período muito difícil, muito difícil. em relação a essa questão, o projeto original, ele foi bastante emendado, uma das questões principais que a SBPC levantou e a qual me sumei e o deputado Valdeque Carneiro que preside essa comissão prontamente acolheu e desenvolveu foi o fato de que a questão do desenvolvimento da ciência, da pesquisa, um plano permanente de incentivo, de estímulo, não ficasse contido apenas, confinado apenas na esfera industrial, na esfera do mercado, na esfera empresarial e que as universidades tivessem um papel fundamental, ainda mais o Rio de Janeiro que cedia as mais importantes instituições de ensino e pesquisa do Brasil, ou pelo menos algumas das mais importantes instituições de ensino e pesquisa do Brasil. Não podiam ter um papel secundário, não poderiam ter um papel que não fosse determinante. Um outro ponto relevante, também constando das sugestões, foi que não apenas a tecnologia aplicada às inovações, mas também a ciência básica, pois essa ciência básica é que ela vai permitir e dar sustento à tecnologia aplicada. Você não pode partir só do ponto final do procedimento sem sedimentar e estimular o espírito científico que, no fundo, abre portas e janelas para a nossa juventude mostrar o seu valor e para o Brasil calcar algo que foi fundamental para os países que deram salto, os países em desenvolvimento que deram salto, todos eles tiveram um massivo investimento em ciência e tecnologia e educação. Então, eu termino aqui essa saudação breve, Valdeck, elogiando o trabalho da Comissão de Ciência e Tecnologia, que, aliás, tem vários assuntos. Nós, agora, estamos muito preocupados com projeto de militarização de algumas escolas ligadas ao circuito técnico, da Faetec, por exemplo, nós combatemos muito isso, vamos fazer brevemente uma audiência pública sobre isso. Não está provado em nenhum lugar que a militarização é mais benéfica para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa, de forma alguma. Então, esperamos que essa audiência avance, que esse projeto seja aprovado com as emendas e com as sugestões que venham a ser feitas nessa audiência, que seja sancionada e depois nós vamos estar juntos na comissão do cúmplice, fazendo o cúmplice para que essa lei não alimente cupim na gaveta dos burocratas e dos poderosos de plantão e sirva efetivamente para um grande apoio e incentivo à ciência e tecnologia no nosso Estado. Tão importante para transformarmos num polo de desenvolvimento, criarmos empregos de alto nível e trabalharmos na recuperação de um Estado que precisa muito disso. Tem muito desemprego, muita carência e muito potencial. Saudações ecológicas, tecnológicas e científicas a todos. Parabéns, Valdeque Carneiro, parabéns a todos os cientistas e professores que estão participando aqui da audiência. Obrigado, querido Mink. Estamos juntos em mais esta jornada de debates e de produção legislativa aqui na Assembleia, você que é um querido parceiro de tantas lutas. Obrigado por sua presença, participação e colaboração. Eu quero registrar e agradecer também a Ana Tereza Vasconcelos, que é presente, apresentando a SBPC, da direção da SBPC. Enfim, e pouco a pouco vou fazendo outros registros. a senhora Maria Isabel Castro de Souza, nossa colega da UERJ, que foi secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e teve uma gestão de muito diálogo conosco, muita interlocução com a Assembleia Legislativa. Agradeço, Maria Isabel, você pela presença e pelo diálogo que permanece. Bom, eu vou passar a palavra então ao professor Ildeo Moreira, nosso presidente de honra da SBPC, para fazer a sua apresentação. Lembrando que o Mink, quando fez essa manifestação agora, trouxe alguns elementos, Ildeo, que nós já tínhamos discutido em função da reunião que fizemos há cerca de três semanas, aproximadamente, com algumas questões importantes, sabe, Gerão? Você participou também remotamente sobre alguns veios para ir aprimorando o texto. O Mink mencionou a questão relacionada ao conceito de inovação, a concepção de inovação, de modo que ela não ficasse, por assim dizer, adstrita, a um ambiente industrial, levando em conta, portanto, o papel das instituições universitárias de ciência e pesquisa na construção dos ambientes de inovação. Ao mesmo tempo, o foco também não pode nem deve ficar limitado à pesquisa aplicada, o Mink já mencionou, e, nesse sentido, Otávio, Otávio Velho, que estava aqui agora há pouco, não estou vendo, mas está conosco ainda. A importância das ciências humanas e sociais também serem inseridas no escopo do projeto, enfim, entre outras preocupações que eu tenho aqui mencionadas e registradas. Mas, de qualquer maneira, o Ildeu vai fazer uma apresentação e vai sintetizar um conjunto de observações, sugestões e críticas. Eu tenho dito o seguinte, quem dera, Bitar, você que foi um deputado tão qualificado e por tantas legislaturas, quem dera todo o projeto de lei antes de chegar ao momento da votação em plenário, pudesse passar pelo crivo de sucessivas discussões, sucessivas trocas, as chances de votar um texto melhor aumentam muito. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Ildeu, obrigado por tudo, você tem a palavra, é um prazer contar com você mais uma vez nesse debate. Obrigado, Valdeque. Acho que o áudio do Ildeu não está muito bom. Ok. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Valdeque. Muito obrigado pelo convite de participar aqui dessa audiência pública, que é muito importante, como você mencionou, aqui cumprimentando todos os colegas que estão aqui presentes, o Márcio, o Reinaldo, o Bitar, o João Torres, a Ana, a Geisa, o Sérgio, todos que estão aqui participando, as pessoas que estão nos ajudando aí, todos aqueles que estão aí também pela internet que eu não estou visualizando agora. Então, agradecer também ao Celso Pancera e aos deputados aqui presentes, em particular o Mink, que estão participando desse esforço de construir uma legislação para o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. A SPPC participou ativamente, o Celso Pancera participou também, quanto era ministro, da formulação do marco legal, que começou em 2008, uma reunião lá na SPPC em São Paulo, que deu partida a colocar uma legislação para essa área nacional. e depois de muitos anos, em 2018, a gente conseguiu, de certa maneira, fechar o arcabouço nacional e muitos estados estão fazendo essa legislação estadual. E o nosso papel aqui no Rio de Janeiro é discutir como é que a gente pode fazer, qual é a especificidade do Rio de Janeiro. Eu acho que é exatamente esse tipo de coisa. Esse é um dos primeiros pontos que nós conversamos na vez passada e que eu mencionei aí também, que o ponto nosso é esse de informar, consultar e debater com as instituições e setores do Estado, os setores empresarial, os setores também da sociedade civil que têm interesse na ciência e tecnologia, porque ciência e tecnologia, e esse é um dos nossos pontos críticos que nós chamamos a atenção da outra vez, né, Valdeca, que você estava comentando e o Mink também, que o foco desse projeto, entrando mais no foco do substitutivo, ele está muito voltado especificamente para a questão da inovação tecnológica e mais o lado empresarial. Então, eu acho que esse é um ponto importante e em nenhum momento eu vou fazer nenhuma colocação em contrário a isso. Eu acho que, inclusive, vou defender pontos que avancem nessa participação do setor empresarial. Mas não é só. A gente está discutindo um sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. Não é um sistema estadual de inovação. Então, isso é bom que fique claro, porque, senão, a gente inverte a questão, aquilo que o Mink dizia, a gente coloca um ponto que é central, mas na frente, bota o carro na frente dos bois. E o Estado do Rio de Janeiro tem um potencial enorme na área de ciência e tecnologia. Todos vocês já disseram, não preciso repetir, das nossas instituições, na pesquisa básica no Rio de Janeiro, nas áreas de ciências humanas e sociais, nós temos as nossas universidades, temos a Fundação Getúlio Vargas, temos a Casa Rui Barbosa, a Biblioteca Nacional, tem inúmeros instituições de pesquisa no Estado do Rio de Janeiro ligadas a essas áreas que não estão devidamente contempladas. Então, eu tinha feito até um exercício inicial, meio de buscar as palavras que estão presentes, então, eu passo aqui para vocês, só para mostrar, a palavra inovação e inovador em torno disso está 240 vezes, que é ótimo que esteja, muito, mas a parte de ciência tem muito menos, a parte de tecnologia também bem menos, também as empresas aparecem 100 vezes, fundamental que elas apareçam muito, mas e as universidades? Só seis? Então, lá, esses seis aí estão porque estão nomeadas enquanto tais lá no Conselho. Então, eu acho que tem uma distorção no geral do projeto que a gente não vê quando a gente compara com projetos similares, inclusive de outros países, que a gente fala muito de inovação à China, por exemplo, se você pega os documentos chineses, você tem uma presença também forte da ciência, da educação. Outra palavra que não está presente aí, muito cara a você, Valdeck, a questão da educação está muito pouco colocada e como é que a gente faz ciência, tecnologia e inovação sem educação? E saúde, Reinaldo? Que o Rio de Janeiro tem um potencial imenso tem a Fiocruz, tem inúmeras outras instituições e saúde está hoje, a pandemia mostrou isso, profundamente imbricada com o sistema de ciência, tecnologia e inovação. Então, a saúde e meio ambiente são setores sociais fundamentais de estarem aqui presentes. Eu não estou dizendo, não vou fazer nenhuma soma de palavras, eu estou só exemplificando para mostrar que tem um foco, eu acho que desvirtuado nesse sentido. Então, essa foi a nossa observação crítica inicial. Vocês vejam também os princípios, os 20 princípios lá do artigo 2, 16 se referem a inovação e 11 a ciência e tecnologia. Também nos objetivos, a grande maioria dos objetivos, quase todos, se referem à inovação. Então, é importante que eles estejam lá, pode até ser sintetizado, o documento tem muita repetição, muita redundância, que eu acho que prejudica até uma análise mais objetiva dele, que ele pode ser, certamente, depurado nessa direção. mas todos os, por exemplo, quando começam os princípios, o primeiro princípio do sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação é domínio da inovação tecnológica. No meu ponto de vista, esse é um ponto que estreita. Inclusive, porque a inovação, inclusive no nosso livro azul, lá da conferência, que é tão citado e pouco praticado, está lá o termo inovação social, que é um termo que já está presente na Europa e nos Estados Unidos há muito tempo, e que no Brasil custa penetrar. Inovação social significa toda a máquina pública também voltada para a melhoria do meio ambiente, do saneamento, da educação, da saúde, das condições de vida das pessoas. Então, isso também é inovação. E as nossas universidades têm feito isso e podem fazer mais. Então, nesse sentido, eu acho que não pode ser deixado de lado essa perspectiva de pensar a inovação num sentido mais amplo do termo. Porque a ciência, tecnologia e inovação tem que estar voltadas para esse contexto mais amplo, que é a cara do Rio de Janeiro, um Estado profundamente desigual econômica e socialmente. E esse termo não está lá. Eu acho que pensar uma política estadual, as estratégias de ciência, tecnologia e inovação que vão ser feitas, eu acho que o Celso e o esquema bolado pela comissão e pelo grupo de trabalho eu acho adequado, pensar uma estratégia estadual de ciência, tecnologia e inovação na sequência dessa legislação, mas eu acho que é importante que ela coloque a importância clara de uma política de ciência, tecnologia e inovação que ataca a questão social no Rio de Janeiro também. porque ela é central. Então eu acho que esse é um ponto que a gente tem insistido talvez, desculpe a minha ênfase, mas por exemplo, no artigo 7º diz o seguinte, a pesquisa científica básica e aplicada em especial a tecnológica, isso não está na Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira diz que a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado. Não tem em especial a tecnológica. Por quê? e diz que ela vai ter, em especial a tecnológica, terá preferência na tramitação nos órgãos públicos estaduais. Ou seja, os nossos projetos de ciência básica vão ficar para trás na tramitação? Então eu acho que isso não só é uma questão de palavras, eu acho que é mais um enfoque que está por trás que eu acho que a gente deve debater e apontar. Eu lembro que a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, que o Bink lembrou que nós participamos muito em discussões na formulação daquela Constituição, promoverá e incentivará a pesquisa, capacitação científica e tecnológica. Não distingue e a difusão do conhecimento que está lá também escrito e que aparece muito pouco no documento também. Então esse acho que é um ponto central, o ponto inicial que eu gostaria de destacar. Um segundo ponto é incorporar vários aspectos da Constituição Estadual que não estão presentes. Eu já mencionei de certa maneira, mas a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, fala logo no artigo 333 da questão do aproveitamento dos recursos naturais, da preservação e recuperação do meio ambiente, que é uma palavra que não aparece no substitutivo. Um Estado que tem potencial e tem dificuldades sérias nesse domínio. Eu acho que isso deve ser pelo menos mencionado, além de ser um Estado que tem uma presença também da cultura muito forte, que é uma fonte de renda e de recurso importante para o Estado do Rio de Janeiro que deveria ser até aproveitada mais. Então você mencionou, o Valdeck mencionou que as universidades e demais instituições de pesquisa do Estado sediadas no Estado devem estar envolvidas no processo de formulação das políticas. Então isso tem que ser traduzido nas leis adequadamente. Outro ponto que está mencionado lá também é de acesso a informações que depois são detalhes menores, mas eu acho que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro aponta claramente a importância da saúde, do meio ambiente, essas questões da educação integradas numa política social de ciência, tecnologia e inovação que não está traduzida adequadamente no substitutivo. Bem, outro ponto que eu gostaria de mencionar é o caso da FAPERJ. A FAPERJ é uma preocupação grande da comunidade científica, que contribuiu para a sua criação, para a sua manutenção. Fizemos inúmeras brigas ao longo de décadas para os recursos da FAPERJ. Agora, felizmente, temos a FAPERJ funcionando a pleno vapor, mas nos preocupa também que da legislação isso esteja garantido. por exemplo, é claro que isso que o Celso Posseira mencionou da destinação para os municípios fora da capital é uma questão que a FAPERJ tem de analisar, não vou me entrar no mérito, eu acho que isso certamente é uma preocupação importante de descentralizar o sistema de ciência, tecnologia e inovação no Rio de Janeiro. Agora, tem questões que nos preocupam, por exemplo, a questão, tem o artigo 62 que diz o seguinte, parágrafo 4º, as atividades de fomento da FAPERJ, a pesquisa, a inovação, o desenvolvimento, demonstração científica, tecnológica e desenvolvimento da inovação far-se-ão preferencialmente por meio de recursos do FATEC. Não consegui entender muito bem o que está significando esse artigo. Uma preocupação de ter o FATEC como fundo é importante para que, como já foi mencionado ao final do ano, a FAPERJ não perca os seus recursos que estão lá, que eventualmente não foram gastos. É fundamental ter um fundo financeiro. A FAPERJ resolve isso, já na Constituição do Estado de São Paulo e na lei da FAPESP, já diz que é de privativa administração da FAPESP todo o recurso que ela recebe. Então, ela faz o que quiser. Como era a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Em 2003, foi mudado isso, foi retirado isso. Aliás, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, dizia que a liberação de recursos, como era a FAPESP, a liberação de recursos da FAPERJ seria por doadécimos. Isso caiu em 2003, que eu acho que foi um retrocesso. Eu acho que, mas pode voltar na lei. Eu acho que a liberação de recursos da FAPERJ em doadécimos é fundamental para aquela... Veja, a gente está fazendo do governo que está liberando, mas a gente já teve vários que não liberaram e vários que usaram os recursos da FAPERJ para outras finalidades. Então, se a gente está pensando em uma lei duradoura, a gente tem que se preocupar com isso. Então, eu acho que é fundamental, Valdeque, que essa questão da FAPERJ seja muito bem discutida com a FAPERJ, vocês já estão fazendo isso, para que essa questão do FATEC fique claro. Porque o FATEC, nos anos anteriores, o dinheiro que ele pegou da FAPERJ nunca voltou. E a gente está destinando aqui até 30% do recurso da FAPERJ para o fundo. Aqui está autorizando isso. Agora, e se não voltar? A FAPERJ perde 30% do recurso, porque nos anos anteriores, de 2015 a 2018, não voltou. Hoje, a FAPERJ investe, dos 700 milhões que eu tenho dado da FAPERJ do ano passado, investido em pesquisa, ciência e inovação no Rio de Janeiro, apenas três vieram do FATEC. É claro que a gente está dando gás para um fundo, que é importante, mas ele tem que ser importante de fato. E ele não pode estrangular a FAPERJ, que é uma joia preciosa da ciência no Rio de Janeiro. Então, isso nós não podemos abrir mão. A comunidade científica e tecnológica e da inovação tem de perceber que a FAPERJ é um ponto central na nossa discussão da política do Estado. Então, a manutenção dela, o aprimoramento dela é essencial. É claro que a gente pode discutir N maneiras de fazer isso, mas o que a gente não pode é criar mecanismos que ali na frente possam ser usados para o governo com outras intenções para poder estrangular a FAPERJ e levar o dinheiro para outras finalidades. Então, acho que isso tem que ser muito claro, essa preocupação aí quanto à FAPERJ. Eu lembro que eu mencionava isso, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro em 2009, em 89, ela dizia que os recursos da FAPERJ seriam transferidos em dodécimos, como renda da sua privativa administração, exatamente o que está na USP, na FAPESP, desculpe, em São Paulo. A gente quase que copiou isso na época, inspirado na FAPESP. aqui mudou. Então, mudou para uma legislação, um APEC que alterou a Constituição do Estado do Rio de Janeiro nesse aspecto que eu acho que piorou. Agora, a gente na legislação deve estar preparado para garantir esses pontos. Bem, eu acho que eu passei por todos os pontos fundamentais que eu queria. Tem vários outros detalhes, Valdeck, mas a preocupação, por exemplo, tem pontos que eu acho que são importantes. o Rio de Janeiro tem um patrimônio científico e cultural muito rico, histórico, e que também, aliás, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, eu acho que é o artigo 74, diz lá que é função do Estado preservar esse patrimônio, e esse patrimônio científico e cultural do Rio de Janeiro é obrigação do Estado preservá-lo. E ele está profundamente conectado com a ciência, tecnologia e inovação. Se a gente olhar os aparatos que nós temos no nosso Estado que devem constar. Não é uma questão que a gente pode dizer que essa é uma questão de prioridade máxima. Não é, mas é importante. Eu acho que isso deve ser colocado também, a gente não pode perder de vista esse aspecto. Assim, eu queria mencionar o último ponto, que é a questão do Conselho de Ciência e Tecnologia. Na questão do Conselho de Ciência e Tecnologia, eu acho que eu, não sei se eu perdi aqui a minha, talvez eu tenha retirado a minha slide sobre isso, mas eu tenho de cabeça. O Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, ele está lá com uma representação, é importante que ele seja criado com aquela representação diversificada. Eu acho que os empresários, só tem dois representantes dos empresários ali, é muito pouco. Eu acho que os setores empresariais deviam taxeando, porque de 20 e tantos representantes que estão no CCT, 10%, a gente está falando de inovação todo o tempo, e este 40 pais estamos falando de inovação. E na hora da decisão, do órgão máximo do Estado que vai decidir sobre isso, os setores empresariais estão com a representação muito pequena. Então, eu acho que esse é um ponto. Duas outras secretarias, tem várias secretarias de Estado, todas da área econômica estão lá, mas a de saúde não está. A do meio ambiente e sustentabilidade não está. E a palavra sustentável aparece em alguns momentos, mas eu acho que ela tem que ser traduzida também num conselho. As pessoas dizem, ah, mas esses conselhos são muito grandes, às vezes não funcionam. depende, depende, a gente sabe disso. O Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o CCT, que eu participei há alguns anos dele representando a SPPC, ele funcionava quando tinha presidente e ministro que chegava lá e botava o conselho para funcionar, com 40 pessoas. Mas tinha política, tinha proposta, tinha discussão. Não é a questão do número de pessoas, se é 21 ou 24 ou 22, que vai fazer diferença. É claro que as proporções aí têm de respeitar também os setores. o Estado tem de estar representado significativamente nos diversos setores. Os setores empresariais têm de ter uma representação expressiva e o setor das universidades, das instituições de pesquisa, das entidades, tem de estar lá. E a sociedade civil também, porque ciência, tecnologia e inovação interessam para as pessoas também. Eu acho que boa iniciativa, por exemplo, de colocar as centrais sindicais, que ao nível nacional está sendo retirada. A proposta da CNI retira toda a participação da sociedade civil, inclusive do setor sindicais, na nova política que estão gestando no Congresso Nacional e que nós estamos contra. Exatamente por causa, entre outras coisas, por causa disso. A proposta nacional que a CNI tem levado de uma política nacional, de um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, tem os mesmos defeitos, no meu entender, dessa visão. Porque é uma visão que estreita, a visão de inovação. Inovação não é só a última coisa tecnológica. Isso significa que todo o restante está pautado nisso. eu acho que é uma distorção que a gente tem de pensar que o nosso projeto de sistema tem de ser de sistema de ciência, tecnologia e inovação. E o potencial do Rio de Janeiro é muito grande nessas áreas. Eu acho que Girão compreende o que estou falando. Você é um dos defensores intensos e com a tradição na questão da inovação, mas a gente tem que pensar um pouco mais amplo isso. A gente está pensando em um sistema para a sociedade e não apenas para um setor empresarial específico, que é fundamental, ainda mais no Rio de Janeiro. Mas, bem, desculpe, Veldex, se eu me estendi excessivamente. E, certamente, a gente pode contribuir com críticas mais específicas de artigo a artigo, que fizemos uma leitura detalhada, mas que não dá para enumerar aqui e ficaria muito aborrecido. Muito obrigado. Obrigado, professor Ildeo Moreira. Nós já tínhamos dialogado sobre essas observações em outras agendas, mas é muito importante que você tenha sistematizado. Peço, inclusive, não só ao Celso, mas a você também que deixe esse material à disposição da comissão, que, depois dessa rodada, a gente vai fazer agora um novo trabalho, não é mesmo, Geisa, de, digamos, ressistematização do texto, buscando incorporar o máximo possível as sugestões e observações que vêm sendo feitas nessas rodadas que estamos fazendo. Eu quero aqui saudar a presença do meu colega, nosso colega, no campo científico e professor do UFRJ e presidente da FAPERJ, Gerson Silva. Gerson, é bom contar com você, a FAPERJ tem participado, mas nem sempre através de você, mas sempre com representações qualificadas. Hoje você está conosco, obrigado, e você tem a palavra para uma saudação inicial para que a FAPERJ se pronuncie na sessão de hoje. Obrigado, deputado Valdeck, gostaria de cumprimentar todos os presentes, deputado Valdeck, deputado Valdeck, cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, a ter aqui que o nosso MINK está presente, cumprimentar a SPPC, eu cheguei aos representantes da diversas universidades, etc. Dizer que, na realidade, eu fiz em parte o dever de casa ali com atenção a proposta e, na realidade, acompanho o que as colocações feitas pelo Ludeu, pela SPPC, eu acho, eu costumo, às vezes, brincar que o Brasil, às vezes, gosta de inovar, né? O parque tecnológico nos Estados Unidos geralmente se chama Science Park, tem um motivo para chamar de Science Park, porque a base de qualquer inovação, qualquer tecnologia é na ciência. Então, a gente, acho que a pandemia nos ensinou um pouco disso, né? Então, na realidade, como pesquisador, mas também como, antes como diretor da FAPER, agora como presidente, a gente, a gente tem que ter toda a cadeia, né? da, da, da produção de conhecimento atendida, né? E a ciência básica está ali na árvore, né? É a raiz da, da, da pesquisa tecnológica, da inovação, e se não tem, é, hoje em dia, a gente pode, vai ter, acho que os avanços que vão ocorrer nos próximos 50 anos no mundo, tipo, como a edição, edição genética, novos tratamentos, na área da saúde, na área da agricultura, na área da, da inteligência artificial, vamos ter aí uma revolução aí com a computação bântica, todos começaram lá com a ciência básica, é muito importante, o estado do Rio, ele, ele tem uma, ele representa da ordem de 20% da produção de conhecimento no Brasil, né? Tanto de conhecimento, como de tecnologia e inovação, e, claro, para além da, da, dos resultados, né? Da, da participação que tem em todas as áreas do conhecimento, também tem um desafio de nós, de se fazer a translação, ou seja, de conseguirmos levar para a sociedade os resultados dessa, dessa, os resultados estão sendo obtidos nas nossas universidades, institui de pesquisa, ou até em empresas de base tecnológica. Então, acho que o estado, acho que como o Deus já falou, a FAPERG vive um momento único, mas, por um lado, preocupa, porque a gente quer que esse momento se eternize, se eternize conforme a lei que foi, né? Muito bem, feita, né? Lá, inicialmente, né? Reservamos 2% da receita do estado, mas a gente sabe que algumas coisas podem dar errado, por exemplo, quando os recursos não são liberados ao longo do ano, fica muito difícil de ter previsibilidade, alguns aspectos que o, 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 colocou, né? Então, poder eternizar essas ações, né? Então, acho muito bem colocada a questão de, o, 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 empresas que estão atuando no estado, precisam investir em ciência e tecnologia e podem, a exemplo que já fazem, por exemplo, em várias parcerias com a FAPESP, né? já fazem algumas com a FAPESP, mas em menor quantidade isso pode ser aumentado. A gente tem maneiras de estimular o, a empresa, pequenas e médias empresas, já estamos fazendo isso através de editais em combinação com a Ange Rio, mas eventualmente combinar o recurso não reembolsado com o recurso de crédito é uma possibilidade que o FATEC além do Ange Rio podem fazer, né? Então, eu acho que temos, né? A, o, o parlamento sempre foi parceiro da FAPESP, momentos de crise, como o teu lembrou muito bem, né? Então, mas não é porque estamos num momento de recursos liberados e sendo executados, que não devemos, devemos, né? O que nos distingue ainda da FAPESP é que precisamos perenizar essas ações e garantir, porque a pesquisa ela não pode, eu comentei isso no artigo recente, né? Não pode viver em solução, né? O fomento da pesquisa científica. Então, senão a gente corre o risco de perder as melhores cabeças, os melhores talentos e tanto na área científica como também na área de inovação. Aqui estou vendo o meu grande amigo Benito Parrena, sempre esteve, foi membro dos nossos conselhos superiores, espero tê-lo de volta aqui no nosso conselho, mas é muito importante que a gente utilize o talento em todas as áreas, né? E os outros aspectos que eu li, acho interessante a questão dos 5% para a educação, a FAPER já lança editais, tivemos um edital ano passado de melhoria das escolas, um edital relativamente pequeno para o tamanho do desafio que é a educação básica, mas um edital da ordem de 8, 10 milhões e certamente temos espaço, a demanda foi maior, temos espaço para aumentar e bem como também acho que o outro, a outra, o último ponto que eu gostaria de comentar é a questão da descentralização regional, ou seja, deixar 30%, pelo menos 30%. Murilo, Murilo, por favor, fechar o seu microfone por gentileza, obrigado Murilo. É, terminando então, pelo menos 30% da recursos serem aplicados fora do município do Rio de Janeiro, o município obviamente tem uma concentração, talvez dependendo da maneira como se conta, eu acho que temos a maior concentração de instituições, de PHD, de instituições, quer dizer, comparável com São Carlos, mas São Carlos é uma cidade menor, mas o Rio de Janeiro tem dezenas de institutos federais, dezenas de universidades públicas e privadas, então, mas temos que lembrar que o nosso interior e nos últimos 20 anos tem tido uma participação cada vez maior com instituições como a UEMF, de vários campos das nossas universidades federais, ou seja, com uma grande, e tem dado um impacto muito grande, e isso a gente pôde acompanhar, inclusive, na pandemia da COVID, com pesquisadores extremamente atuantes que foram muito importantes no universo desses locais, atuando, desenvolvendo métodos diagnósticos, a questão do acompanhamento genômico, das novas variantes, bem como o desenvolvimento de equipamentos, respiradores, etc. Então, mais uma vez, parabenizar aqui a comissão por essa iniciativa e fico à disposição para qualquer dúvida que eu puder contribuir, mas eu já tenho vários decanos aqui contribuindo bastante, nos quais eu confio em todos. Obrigado. Obrigado, Gerson Lima Silva, presidente da Faperge, por sua participação e também por manter conosco aqui na comissão um diálogo muito constante e regular em defesa da ciência e dos recursos da Faperge, que em alguns momentos aqui, não é, Gerson? teve horas críticas em que tivemos que erguer trincheiras e barricadas para preservar os recursos constitucionalmente vinculados à nossa agência de fomento estadual. Obrigado, Gerson, por sua participação. Eu vou convidar o Márcio Girão, presidente do Clube de Engenharia, para fazer uma manifestação e já alerto aos participantes que estão aqui conosco pelo modo remoto, se desejarem fazer intervenções, façam as suas inscrições aqui pelo chat, serão intervenções de três minutos, mas queremos ouvir todos e todas que desejarem se manifestar. Então, por favor, aqueles e aquelas que quiserem intervir, por favor, aqui no chat, com a devida identificação, para que possam participar com voz aqui da audiência. Márcio Girão, por favor. Deputado, podemos falar depois? Claro, estão aqui com certeza. Por favor, Márcio Girão, e aguardando aqui as inscrições pelo chat. Boa tarde a todos e a todas, os presentes e os virtuais. Cumprimentar o deputado Valdeck, em nome do qual cumprimento todos. Não dá claro, não é possível ouvir, Girão. Não, não... Ah, tá, desculpa. Bem, eu queria cumprimentar a todos e todas, em especial o deputado Valdeck, que conduz a mesa brilhantemente, mas também cumprimentar o Iudeu por suas palavras e até por trazer essa perspectiva de aumentarmos o número de representantes empresariais. Cumprimentar também o Celso Pancera, que está virtual, que é um paladino da ciência e tecnologia desde a época em que era ministro, mas continua trabalhando em defesa do setor. Cumprimentar o Benito Parê, meu companheiro da área de tecnologia da informação, que está virtual. Enfim, o Bittar, que já fizemos muita coisa junto. O Sérgio Rosa também. E a todos que estão aqui. Bem, eu vou fazer uma sugestão de alteração que até já enviei para a senhora Geísa. Geísa? Geísa. Hoje de manhã já tinha enviado no e-mail para o deputado Valdeck. Mas antes disso, porque essa sugestão trata de uma terminologia. Essa questão da terminologia é muito importante. E o Deus citou mesmo a questão. E o Carlos Mink também, o deputado Carlos Mink também cumprimenta o senhor, que também fez uma brilhante apresentação, definiu o que é ciência, tecnologia e inovação. Obviamente, esses três termos precisam ser claramente definidos. Nós técnicos gostamos de definir claramente as palavras e é necessário que o façamos para que a gente possa trabalhar em cima dessa definição. O ciência, tecnologia e inovação pode ocorrer na universidade, pode ocorrer na empresa, tem empresa que tem laboratórios próprios, fazem pesquisa, até básica, às vezes. Então, elas podem ocorrer em vários lugares, mas vamos definir o que é isso. E onde, em função disso, como é que a gente aplica esse projeto de lei, que, aliás, queria fazer um parênteses antes disso, e dizer que a academia brasileira está de parabéns, não é de hoje, que foi protagonista fundamental nesta lei do Rio de Janeiro, também na lei de inovação nacional. O projeto de inovação da lei brasileira, ela foi... Murilo, por favor, mais uma vez, eu peço que feche o seu microfone. Muito obrigado. Ele foi tocado essencialmente pela academia e havia um mantra antigo dos empresários, que eu, de certa forma, represento, que aqui eu represento o clube de engenharia, que tem engenheiros, geólogos, etc., mas também os empresários na área de engenharia. Tínhamos um mantra de que a academia brasileira não se interessava em transformar os seus produtos dentro de... suas pesquisas em um produto dentro das empresas. que elas não atendiam. Esse mantra já foi... já está no passado. Se ele existiu, ele não existe mais desde a época que a academia se dedicou a esses projetos de lei de inovação, desde o momento em que a Academia Brasileira de Ciência lançou um livro fundamental chamado Ciência para o Brasil, que contém, basicamente, processos inovadores através da pesquisa científica e tecnológica. Temos institutos... Temos cerca de 1.500 institutos de ciência e tecnologia que precisam ser revisitados do ponto de vista dessa lei da inovação, precisam ser requalificados no seu aspecto de prestação de serviço para a sociedade. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Então, a definição de inovação, onde eu me concentro mais, o deputado, é aquilo que... É lógico que existe a inovação do container, que a gente chama, que é a inovação que não tem base tecnológica. É uma ideia que funcionou muito bem, foi uma grande inovação, os transportes, hoje, do mundo inteiro, o fazem. Mas a inovação que nos interessa aqui é, de fato, como citou o Iudeu, a de base tecnológica. Ou seja, ela tem que adivir de um projeto que vai da pesquisa básica até chegar a um produto que gere riqueza para o país. A inovação, ela tem essa conotação de geração de riqueza, de geração de um bem para a sociedade. Riqueza no sentido não só financeiro, riqueza no sentido de aproveitamento da sociedade, melhoria da sociedade brasileira em particular, e em particular mais ainda do Rio de Janeiro. Então, para isso, vale a educação, vale a humanidade. Aliás, no Clube de Engenharia, nós, pela primeira vez, nós construímos um projeto que está sendo conduzido pela nossa vice-presidente Maria Alice Banheis, chama Humanidades na Engenharia. E nós estamos trazendo vários palestrantes e ideias para a construção de um engenheiro mais humano. E que transforme a engenharia também em um produto para a sociedade, nesse sentido, de humanidade. Então, essa é a definição que eu coloco da inovação. E por isso, deputado, eu vou, apenas para não me alongar muito, citar qual é o resumo da nossa definição. Porque a palavra, como o Rio Deu falou, eu não sei o número de vezes que ocorre, mas ambiente de inovação é um item, ambiente de inovação ou de promoção da inovação, é um item fundamental nesta lei. Fundamental. Só que, infelizmente, ele não está definido. A gente define o que é empresa de base tecnológica, definimos o que é academia, o que é universidade, o que é isso, o que é aquilo. Então, eu propus uma definição para isso, que eu vou externalizar para todos, mas já mandei por e-mail e para a Geisa, que no artigo 5º, provavelmente no item 25, que é depois do 24, que é o último, em algum outro lugar, quer dizer, o ambiente promotor de inovação é o espaço físico ou digital que abriga empresas de base tecnológica localizado no ambiente acadêmico, privado e associações de classe. Ambos estão definidos nessa lei. Com comprovação inequívoca de possuir instrumentos formais para a promoção da interação dos agentes promotores da inovação com as empresas do ecossistema local ou externo. Ou seja, essa promoção da cola entre ciência, tecnologia e empresarial, viu, Carlos, a gente precisa não só do espírito científico, mas do espírito empreendedor, que é justamente o espírito que leva ao processo da inovação. Então, eu acrescentaria esse espírito, que o Rio de Janeiro tem muito. Agora, o Rio de Janeiro, o deputado, tem perdido protagonismo no processo de inovação brasileira. nós temos outros estados que já estão na nossa frente. Então, essa lei é fundamental. Eu parabenizo a todos e todas que participaram dela. Estamos chegando um pouco atrasados, mas antes tarde do que nunca, como diz o ditado. Então, talvez o que a gente esteja fazendo aqui é a parte mais fácil, que é fazer a lei. A parte mais difícil é o dia seguinte. Ou seja, como transformar essa lei de fato num movimento carioca, fluminense, de transformação digital, de transformação inovadora do nosso Estado e da nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, Márcio Girão. Eu tenho aqui também a sugestão que você já tinha encaminhado para nós, para mim e para a Geisa. Nós vamos, como de resto, tentar incorporar o máximo possível essas contribuições que vêm sendo construídas aqui ao longo das nossas interlocuções. E o Rio de Janeiro tem perdido não apenas em relação à inovação, Márcio, mas tem perdido em relação ao próprio processo de industrialização. Nos últimos 40, 50 anos, o setor industrial do janeiro sofreu um profundo esvaziamento e é disso que se trata também, de tentar instituir um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social que diversifique a nossa economia e seja capaz de gerar receitas novas e, com isso, custear as políticas que garantem direitos e combatem as desigualdades. Enfim, então, obrigado, obrigado, Márcio Girão, pelo Clube de Engenharia, obrigado pela sugestão por escrito, que já havia encaminhado e que agora reproduz aqui na sua intervenção. Eu vou passar a palavra alternando quem está no modo remoto, quem está aqui conosco na sala, agora, professora Marisabel Castro de Souza, muito bom contar com você aqui, Marisabel, sempre um prazer, você que esteve na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e sempre manteve, enquanto lá esteve como secretária, um diálogo muito permanente, aberto e constante com a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia. Você tem a palavra, é um prazer rever você por aqui. Obrigada, deputado, gostaria de parabenizá-lo pela condução desse trabalho e cumprimento em seu nome a todos os outros deputados, cumprimentar a querida Geisa, que tem sido uma guerreira nesse Fórum de Desenvolvimento Econômico da Alerje, uma pessoa que empreende muito e que tem feito do Fórum um espaço muito especial dentro do nosso Estado, parabenizar a apresentação do deputado Celso Pancera, parabenizar aqui, cumprimento o meu querido amigo Gerson, presidente da Faperge, uma pessoa muito capaz e que pensa a ciência com responsabilidade pública, isso é muito importante, é muito difícil da gente encontrar. Queria parabenizar muito, eu já coloquei no chat as palavras do professor Hideo, porque ele contribui mais com uma preocupação muito grande. Querido amigo Benito Paré, que foi também participou lá da Faperge, do conselho, prazer revê-lo, dizer que um sistema é algo que funciona em conjunto, então, quando a gente pensa num sistema, a gente pensa no corpo humano, então, se a gente pensar nesse sistema, no coração desse sistema, como a Faperge, a gente pensarmos nessa capilarização, onde pra todos os lugares a gente tem que manter o sangue ali circulando pra que todos os órgãos funcionem da melhor maneira possível, é uma forma interessante da gente trabalhar a ciência, tecnologia e inovação no nosso estado, porém, a gente precisa pensar nessa integração, de que forma ela vai acontecer pra que não haja rupturas e aí haja falência ou múltipla ou de algum órgão específico, né, tô usando porque como sou da área da saúde, achei mais fácil a gente utilizar um exemplo assim. Então, como o professor Ildeu colocou, o próprio Gerson colocou, né, acho que existem alguns pontos dentro do substitutivo ao PL que a gente que fiquei em dúvida, quando a gente lá no artigo 17 ela fala que 30% do orçamento da FAPERG ele tem que ser destinado ou FATEC pra uma determinada pra interiorização, de que forma foi feito esse cálculo pra gente dizer que são 30%, são 30%, mas não são 32%, mas poderiam ser 25%, então a gente precisa pra que esse sistema ele funcione, ele precisa estar baseado em algo que aponte pra esse valor 30%, ou existiu algum cálculo específico que determinasse tanto os 30%, quanto os 5%, ou foi feito a semelhança de algum outro substitutivo ou algum PL de um outro estado, e aí a gente tem que pensar que o nosso estado tem características específicas pra gente adequar esses percentuais. Uma outra questão importante que eu vislumbrei aqui é o artigo 59, que fala sobre o polo virtual de inovação e aí vem dizendo lá do que que seria esse polo virtual de inovação e aí falando que o poder executivo seria aquele que daria cabo desse, de colocar esse polo virtual de inovação pra funcionar. Eu acho que talvez fosse interessante a gente especificar um pouco mais a quem de direito, a quem cabe, em que cabeça a gente vai colocar esse chapéu, porque como é um polo virtual, ele vai precisar de uma equipe que execute essas informações, essas informações elas são constantes, não, a gente precisa delinear muito bem pra que ele seja criado e que ele possa sobreviver, não fique à mercê de qualquer outra situação em que ele não possa ser definitivamente implementado e conduzido ao longo do tempo. Eu acho que eu não quero me estender muito, eu chamaria atenção mais pra esses pontos e me colocar à disposição pra depois trabalhar um pouco mais e aí em conjunto com a UERJ, com a professora Maria Nilza, que também está nos assistindo, que é diretora do Departamento de Inovação da UERJ e eu faço parte da Câmara Técnica de Inovação lá pra que a gente possa fazer as nossas contribuições por inscritos e encaminhar pra comissão. Muito obrigada. Obrigado, Maria Isabel, suas sugestões e questões estão aqui devidamente registradas e a gente vai colocar aqui no chat um número de telefone WhatsApp pra que, porque a partir dessa rodada de hoje, a gente vai ainda abrir mais um tempinho pra receber por escrito sugestões das instituições, dos participantes, de todas essas rodadas que nós temos feito. Então, nós vamos colocar aqui no chat e eu aproveito pra dizer pra quem já está aqui é o número 21, prefixo 21, 997-46-7030. Nós vamos escrever aqui no chat já já. Estou falando aqui ao microfone pra registrar também entre os participantes que estão aqui na sala. Prefixo 21, 997-46-7030, porque, pra receber ainda sugestões de texto, sugestões de texto, provavelmente nós vamos fixar uma data até meados, até meados de maio, pra que a gente possa receber sugestões de texto neste número. Além das contribuições que já temos recebido, já temos aqui compilado, mas fica aqui o registro pra todos aqueles e aquelas que desejarem oferecer por escrito propostas para a redação final do substitutivo. Bom, eu vou passar a palavra aqui ao Reinaldo Guimarães, da UFRJ e da Abrasco. Agradeço, Reinaldo. Fizemos recentemente um debate sobre esse tema. É bom contar com você hoje aqui presencialmente nesta audiência pública. Obrigado, deputado. Eu vou repetir aqui, em primeiro lugar, o elogio que eu fiz daquela nossa outra sessão. Eu acho admirável esse esforço que a Assembleia Legislativa está fazendo sobre sua liderança, sobre também a liderança... O sol está baixo, professor. Agora está melhor? Melhorou. Obrigada. Obrigada a você. Enfim, queria elogiar, então, essa iniciativa que eu acho uma iniciativa extremamente importante e que é, além do mais, oportuna. não só pela, digamos, pela forma como está sendo conduzido esse trabalho, que não tem sido, digamos, uma forma em termos de abertura, em termos de diálogo com segmentos interessados, mas também pela possibilidade de que essa iniciativa resulte em alguma coisa, na medida em que os poderes maiores da nossa alerje também estão muito envolvidos a partir do seu presidente, do deputado siciliano. Queria dizer que ele é importante também porque o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, há despeito de ainda ser no campo de produção científica e tecnológica o segundo polo em termos nacionais, quando a gente, ao longo desses últimos 20 anos, compara a velocidade do crescimento dessa atividade com o Rio Grande do Sul e com o Minas Gerais, a nossa tem sido abaixo desses dois estados. E o indicador que eu uso para isso é o indicador que me parece o mais sensível para que se possa, digamos, medir a evolução do trabalho científico, tecnológico de inovação, que é a formação de doutores, o número de egressos de doutorado. Nos últimos 20 anos, Minas e Rio Grande do Sul estão formando mais doutores do que o estado do Rio de Janeiro. de modo que esse é mais um elemento importante que a gente deveria considerar nessa trajetória de construir esse sistema. Um segundo ponto que eu quero tocar, ele já foi tocado aqui, que é, digamos, é o papel da FAPERJ. Talvez, antes disso, do ponto de vista também conceitual, eu acho que a preocupação que o Deu coloca aqui, que há um certo desequilíbrio, não é? E Girão também falou nisso, entre ciência, tecnologia e inovação no documento. Eu acho que talvez a melhor maneira de categorizar esses campos, esses três campos, com vistas a um equilíbrio maior no documento, seria a gente considerar o campo daquilo que os americanos chamam de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é a atividade que se faz nas universidades e institutos de pesquisa, não importa tanto que seja pesquisa básica ou pesquisa aplicada, mas este é um, digamos, é um núcleo de preocupação extremamente importante e que eu acho que somada à pesquisa em ciências humanas e sociais é aquilo que o Deu pondera que talvez esteja em certo desequilíbrio nesse substitutivo que está sendo apresentado. E o outro componente é o componente da inovação, que efetivamente ele tem nas empresas o lugar mais importante. com relação à Faperge, eu quero dizer que eu acompanhei de muito perto na década de 1980 os esforços para a criação da Faperge. Lembro também que o então governador Chagas Freitas, ao saber que se queria criar uma agência, ele simplesmente se adiantou e criou uma agência que não tinha nada de agência de fomento. E o Deu deve se lembrar muito bem disso. Felizmente, hoje nós temos uma Faperge que é indispensável à comunidade científica e tecnológica nesse componente ciência, tecnologia, engenharia, matemática e ciências humanas sociais no Rio de Janeiro e que está funcionando muito bem. Eu considero, deputado Valdeck, que talvez se devesse dar um peso maior à Faperge no âmbito do projeto como um todo. Eu me pergunto se a ideia de se fazer ou se constituir um fundo financeiro, se ela não poderia ser aplicada diretamente à Faperge, como é a Fapesp. A Faperge, ela própria, poder transferir nos exercícios seguintes aquilo que, digamos, lhe é conferido pela proposta orçamentária e, eventualmente, inclusive, por outras fontes de receita. Acho que deveria haver essa abertura para a Faperge. Um terceiro e praticamente último ponto que eu queria dizer, e o Deu também levantou, que é a ausência da saúde nesses coletivos de debate. Eu queria lembrar que, hoje, no mundo, existem dois grandes blocos de, digamos, de setores industriais onde pesquisa e desenvolvimento têm papel absolutamente preponderante. O primeiro são as tecnologias de informação e comunicação. Não há resta nenhuma dúvida disso. E o segundo é a saúde. o setor de saúde no mundo é aquele que, junto com tecnologias de informação e comunicação, tem a maior quantidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que isso é, digamos, é suficiente para, digamos, reivindicar que a Secretaria de Saúde esteja, digamos, no centro desses colegiados que vão tocar a atividade de pesquisa e desenvolvimento e inovação no Rio de Janeiro. E, especificamente, no campo de pesquisa e desenvolvimento em saúde, o Rio de Janeiro é extremamente bem, digamos, situado, particularmente com a Fiocruz, mas também com as universidades, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a UFRJ, enfim, com a UENF, que foi criada por um pesquisador da área de saúde, foi criada pelo Darcy Ribeiro, mas teve em Vanderlei de Sousa uma pessoa fundamental no seu desenvolvimento. Então, gostaria de colocar essas contribuições e também lembrar aquilo que Carlos Mink nos colocou. Eu, na minha idade, já estou vendo essas oscilações, são várias, de 1980, para cá, em termos do fomento, em termos da presença da Faperge e tudo mais. É preciso que se, Girão também mencionou isso, que o mais importante do que a promulgação da lei é o dia seguinte, não é? É que nós temos que ter a lei do cúmplice, para que ela, efetivamente, tenha os resultados que está tão corajosa e dialogicamente se propondo a cumprir. Obrigado. Obrigado, professor Reinaldo Guimarães, representando aqui o FRJ e a Abrasco por suas observações. Enquanto você falava, eu trocava aqui figurinhas com o Ildeu, porque não é ruim, e eu quero aqui defender essa tese, Sérgio, não é ruim que o FATEC seja transformado num fundo financeiro, não é ruim. O que talvez a gente devesse fazer é fazer isso, mas avançar também na lei de modo a garantir, evitar maior autonomia e gestão financeira para a FAPERJ. Tentar garantir as duas coisas, de modo que não seja necessário usar esse artifício que está sendo proposto aqui como forma de preservar os recursos da FAPERJ, de um exercício para outro, mas garantir que o FATEC seja um fundo financeiro, para outras fontes alimentadoras que ele tem ou venha a ter, mas garantir também que a própria FAPERJ possa dispor dos recursos, que ela não executou um determinado exercício, conseguir mantê-los no exercício seguinte, sem que eles retornem ao tesouro, sem que eles ajudem a formar o chamado resultado primário, o superávit primário. Então, uma coisa que eu estou pensando aqui para a gente dialogar, em função dos nossos debates. Excelente, deputado. Desde que os recursos que estejam no FATEC transferidos da FAPERJ, estejam carimbados. Não, não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Bem, vamos seguir aqui, porque conversando a gente vai melhorando as nossas ideias. Eu vou passar a palavra para a Tatiana Abranches, da FIRJAM, e na sequência ao Benito Paré, presidente do Sindicato das Empresas de Informática. Depois eu volto para a sala aqui. Tatiana, você tem a palavra, só peço que todo mundo busque observar esse tempo de três minutos, para que todas as inscrições sejam mantidas e a gente tenha a possibilidade de ouvir todo mundo. Tatiana, bem-vinda, você tem a palavra. Muito obrigada, deputado Valdeck. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar na pessoa do deputado Valdeck Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, todos os parlamentares presentes. Gostaria de dar uma saudação também especial para a diretora do Fórum de Desenvolvimento da Alerja, a Geisa Rocha, que desde a publicação da Lei Federal, do Marco Legal da Ciência e Tecnologia, internalizou aqui no Estado do Rio de Janeiro essa vontade de atualizar a nossa lei estadual. Então, desde 2016, a gente vem discutindo a atualização dessa lei e o esforço dela para que isso saia do papel. E parabenizar também Gustavo Tutu, deputado estadual, que deu voz a esse grupo de trabalho que atualizou a lei estadual do Rio e apresentou esse projeto dando voz a todos os dois anos de discussão que a gente teve. Mas, aqui, representando o setor empresarial, o setor industrial, eu queria dizer que a aprovação desse projeto de lei 278 é de grande importância para o sistema de inovação do Estado do Rio de Janeiro, na medida em que vai justamente alinhar a nossa lei ao que o Marco Legal trouxe de inovação a todos os instrumentos jurídicos que ele trouxe, possibilitando justamente a cooperação e a interação entre os integrantes da LCTRIPLCE. Então, a palavra de ordem do Marco é essa união, essa aproximação entre esses entes. Eu entendo as críticas com relação a, de repente, um foco maior na inovação, mas eu considero isso uma outra inversão. Na verdade, quando o Marco Legal Federal chegou e foi publicado, era justamente em razão do governo ter reconhecido que a gente produzia muitas publicações, a ciência básica ia muito bem, mas a ciência aplicada precisava acabar com essa estigmatização de que a inovação só acontece quando ela chega nas empresas, então que a pesquisa básica não poderia ser olhar para o mercado, olhar para o setor empresarial. então eu acho que agora esse projeto, o substitutivo com as emendas aprimorou ainda mais o texto original, trouxe para a lei os princípios que a nossa lei estadual atualmente não traz os princípios e aí puxando um pouquinho da fala do Iuno Moreira essa questão da redução das desigualdades está lá agora através das emendas inserido no texto, então a inovação social está inserida aí, então todo esse contexto lá do marco legal que a gente está trazendo agora para o estado do Rio de Janeiro é muito importante e é aqui o que a gente trouxe de inovação para o estado do Rio enquanto o FIRJAN não sei se todos sabem mas a FIRJAN a SENAI tem institutos de inovação institutos de tecnologia que produzem projetos de pesquisa aqui no estado do Rio e fazem parte de uma rede ISI uma rede de instituições científicas e tecnológicas do Brasil nós somos nós temos unidades credenciadas a Embrapia então produzimos aqui enquanto ICT privada temos todo o interesse de que a lei estadual do estado do Rio de Janeiro seja atualizada e no sentido do substitutivo mas como tem sempre essa questão de ciência básica e ciência aplicada para buscar o equilíbrio entre isso a gente no substitutivo só vislumbrou mesmo o que o Inel mencionou que a gente gostaria de reforçar que no conselho estadual houvesse uma parametrização entre os representantes do governo das universidades e que o setor empresarial também tivesse o mesmo a mesma representatividade no conselho e as emendas os princípios essa questão de prever a estratégia o conselho aprimorar e lançar as estratégias estaduais através do conselho estadual isso é muito importante porque enquanto ICT aqui privada a gente vê muito que os principais gargalos são a contratação de pessoal técnico especializado e a questão das licitações das aquisições para projetos de pesquisa desenvolvimento e inovação então o texto traz essa previsão de bolsas que aí prevendo que essas bolsas não configuram vínculo empregatício constituem uma doação então você pode trazer da academia pesquisadores para efetivamente implementarem projetos de pesquisa para as empresas e na questão do gargalo de aquisições de projetos para projetos de pesquisa é aí a previsão do uso do poder de compra do Estado com a criação do programa de compras públicas então o substitutivo a nosso ver está muito muito bom as emendas aprimoraram ainda mais o texto e o que a gente gostaria de apresentar como sugestão é justamente ou no artigo 56 criar o inciso 15 com a entrada da federação das indústrias como representante do setor empresarial já considerando aí que a inovação acontece nas empresas quando os produtos processos serviços geralmente efetivamente chegam no mercado então como representante das indústrias aqui no Estado a gente gostaria de ingressar ou aumentando nas alíneas relativas aos representantes empresariais um número de representantes de forma que a FIJ também possa fazer parte do conselho então eu queria só mesmo dizer que o texto vem aprimorar essa relação e o Estado precisa disso para que o ambiente de inovação ande para frente e é isso que eu gostaria de ressaltar só com relação ao artigo 56 parabenizar a todos e dizer que estamos aguardando ansiosamente pela aprovação desse projeto obrigado Tatiana Abranches apresentando aqui a Firjan essa sua sugestão também já tinha sido feita pelo Ildeu mais cedo e na sessão passada na reunião passada três semanas pelo próprio Benito Paré então ela está devidamente registrada e será levada em conta lembrando que assim nós estamos aqui no âmbito da comissão de ciência e tecnologia não podemos prever o que acontecerá quando a matéria chegar no plenário é claro que a gente está criando o máximo de condições no diálogo com os deputados para que o texto ao chegar ao plenário seja menos modificado possível mas lembrando que a gente não pode garantir nada uma coisa são os acordos que a gente faz aqui na comissão de ciência e elogia sobre o texto a gente tem conseguido fazer esses acordos com a CCJ também mas parlamento é parlamento de qualquer maneira essa observação já tinha sido feita e ela será levada em conta Benito Paré tem a palavra depois faremos aqui para voltarmos para a sala presidencial obrigado viu Tatiana Abranches pela participação Benito tem a palavra é mais uma vez um prazer de estar aqui participando de uma audiência pública convocada pela comissão de ciência e tecnologia e pelo nosso fórum coordenado pela combatente Geisa durante tantos anos deputado nós estamos há praticamente um ano trabalhando nesse texto né é como o deputado Panceira comentou nós constituímos um grupo há quase um ano atrás em que participamos na elaboração de uma proposta que foi encaminhada e que de alguma maneira agregou ao projeto original do deputado do Tuca então eu fico muito satisfeito de verificar que nós temos um projeto que embora tenha passado e corrido um prazo bastante longo ele tem sido uma participação muito ativa de todos os setores da sociedade eu fico muito satisfeito de ver que o nosso audiência pública cada vez tem mais representantes e de grande valor e de grande importância fiquei muito feliz de ver o professor Gerson a professora Maria Isabel que realmente são pessoas de grande competência e que muito aprecio como a professora Maria Nilça a professora Maria Celeste Meri que realmente são pessoas que são de grande importância para nós eu apenas tinha pedido a palavra deputado para reafirmar mais uma vez mas você lembrou que na reunião passada eu já tinha feito esta reivindicação de aumentar a representação empresarial apenas eu gostaria de observar claramente que esta representação empresarial deve ter um perfil institucional e nos preocupa isso bastante no texto da lei fala-se basicamente em comentar em colocar uma representação de duas empresas e nós entendemos que não é a representação individual que vai dar legitimidade ao próprio conselho é fundamental que a representação seja uma representação institucional de aqueles que representamos os setores vivos dinâmicos da sociedade que investimos na pesquisa no desenvolvimento científico tecnológico e inovação de nosso estado eu não quero alongar mais a minha participação apenas agradeço mais uma vez e para ver isso o esforço que vem sendo feito pela comissão na sua sua presidência pelo deputado Baldeck e certamente com a co-participação do nosso fórum estratégico coordenado pela agência muito obrigado obrigado Benito Parê que tem participado de todas as rodadas em torno desse debate e de fato não se trata apenas de ampliar a representação do setor empresarial mas de assegurá-la em lei como sendo uma representação de caráter por óbvio institucional de entidades representativas da indústria ou de um setor específico da indústria então isso também já está devidamente anotado registrado foi bom você repisar essa sugestão eu passo a palavra aqui ao João Torres quiser fazer uma saudação não Ana Tereza também não então Jorge Vittal uma saudação em seguida Sérgio Rosa e depois eu volto para as duas últimas inscrições do grupo que está participando remotamente Boa tarde deputado Valdeck que com muito brilhantismo com muita competência com muita legitimidade tem desenvolvido esse trabalho de avançar no desenho de uma nova legislação de ciência tecnologia inovação no estado do Rio de Janeiro quero cumprimentar a Geisa brilhantemente também comanda o fórum de desenvolvimento econômico todos os meus companheiros aqui de mesa presencial e todos aqueles que estão participando virtualmente também dessa audiência pública em particular o presidente o Gerson presidente da Faperge efetivamente quero inicialmente enfatizar algo que talvez nos passe um pouco desapercebido quando o documento fala quando ele cita a ideia da criação de um sistema estadual vai também no sentido não apenas do relacionamento do governo estadual com as instituições de ciência e tecnologia as instituições do conhecimento as nossas universidades mas também com as nossas prefeituras efetivamente então se nós queremos digamos ter um novo olhar territorial para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro é fundamental que haja um relacionamento forte com as nossas prefeituras também muitas delas a começar pela própria prefeitura da cidade do Rio de Janeiro de alguma maneira disponibilizam recursos também para a área de ciência tecnologia e inovação e seria interessante seria interessante não é imprescindível que haja uma certa consertação desse processo no sentido que o planejamento possa de fato produzir resultados positivos e duradouros aqui no estado do Rio de Janeiro efetivamente a gente sabe que o Brasil não passa por uma quadra boa do ponto de vista do desenvolvimento econômico da situação social do nosso povo os índices de desemprego a inflação são enfim marcas digamos dramáticas desse momento social e econômico do nosso país mas eu registro que o estado do Rio de Janeiro consegue pior em termos de desempenho do que o nosso Brasil aqui já foi dito particularmente pelo Reinaldo que Minas e Rio Grande do Sul vêm avançando em relação a formação de doutores em relação ao Rio de Janeiro o estado de Santa Catarina é um exemplo bom também de diversificação da sua economia e de redução dos níveis de desemprego também nós aqui até já conseguimos avançar um pouco no que diz respeito a questão do emprego mas ainda em relação a 2015 temos um déficit de quase 600 mil empregos no estado do Rio de Janeiro efetivamente e a gente vê o pessoal trabalhando aí com funções precarizadas como entregadores e outras e nós queremos que o Rio de Janeiro possa potencializar a geração de empregos de qualidade efetivamente e é justamente em decorrência da ciência da tecnologia e da inovação que nós podemos caminhar nessa direção e quero lembrar também que a economia do Rio de Janeiro precisa ser diversificada ela é hoje fortemente dependente da economia do petróleo que felizmente até no momento vai bem vai bem no sentido de que os preços do petróleo beneficiam o estado do Rio de Janeiro nas receitas de royalties nas receitas para o próprio fundo soberano estadual que é algo extremamente importante embora pela política de preços dos combustíveis penalizem a economia como um todo podemos depender dessas oscilações isso exatamente eu me recordo já que o deputado Valdeck citou as oscilações que em 2015 quando o preço do barril do petróleo foi a 30 dólares 30 e poucos dólares e tal o Rio de Janeiro atravessou um período terrível de recessão e geração de desemprego então nós precisamos diversificar a economia do estado do Rio de Janeiro e eu vejo neste bom momento do petróleo uma oportunidade para financiar um outro caminho de desenvolvimento para o Rio de Janeiro usando alguns insumos importantes que nós usamos ainda como é o caso do gás natural que a gente desperdiça o gás natural é reinvestido nos nossos poços do pré-sal reinjetado melhor dizendo quase 60% quase 60% e nós temos potencial para através da rota 3 levá-lo a área que seria do compés para construir um condomínio industrial tomando o gás natural como insumo uma outra rota que é a rota 4 entrando para o Itaguaí e beneficiando toda aquela região da zona oeste do Rio e da baixada fluminense no sentido de gerar novos empregos e empregos de qualidade efetivamente e eu estou de acordo aqui com a preocupação do nosso professor Eudeu nosso líder da SBPC com relação ao tema de que nós temos que tratar do desenvolvimento da ciência da tecnologia de inovação pelo viés da tecnologia estrito senso mas pelo viés também do desenvolvimento das ciências humanas e sociais é toda uma consertação fundamental eu gostaria apenas deputado Valdeck que nós eu tenho preocupação com relação ao calendário deste ano eu acredito que vossa excelência também tem essa preocupação efetivamente porque até o meio do ano as coisas ainda vão bem do ponto de vista da produção legislativa depois entramos num período já eleitoral é uma natural desarticulação das ações legislativas durante todo esse período eu gostaria que nós fixássemos talvez um prazo limite para que as contribuições chegassem aqui de tal maneira que a partir desse prazo limite se pudesse estabelecer um processo que nos leve a votação dessa matéria ainda em junho deste ano alguma coisa desse tipo de tal maneira que a gente possa dispor de uma nova legislação que de fato permita que a gente possa percorrer um novo caminho de desenvolvimento aqui para o Rio de Janeiro eu gostaria só de encerrar dizendo o seguinte nós vivemos agora mais recentemente essas essas grandes tragédias aí das enchentes em Petrópolis no sul do nosso estado e tal e vi com muita alegria que a Universidade Federal Fluminense a sua Universidade Federal Fluminense está desenvolvendo sensores apropriados para monitorar as nossas encostas e está trabalhando em parceria com a Prefeitura de Niterói de tal maneira que se possa identificar possíveis potenciais deslizamentos de terra a partir de medição de umidade deslocamento pressão e etc de tal maneira que se possa prevenir gravíssimas situações como as que aconteceram isso é apenas uma demonstração limitada mas importante do potencial que existe nas nossas universidades do conhecimento potencial disponível mas que muitas vezes não se transforma em produtos serviços inovação seja ela tecnológica seja ela social para a população do estado do Rio de Janeiro Obrigado Jorge Bittar e agradeço muito a sua disponibilidade que tem sido intensa colaborando conosco na construção desse projeto aqui na Assembleia com a sua experiência no campo específico da ciência e tecnologia e com o parlamentar que foi um dos mais brilhantes que o Rio de Janeiro teve no período recente de fato essa experiência em Itaró é importante ressaltar porque nós participamos dela lá atrás quando eu fui secretário de educação e ciência e tecnologia nós aprovamos um plano municipal de ciência e tecnologia e inovação um plano estratégico um plano decenal que virou lei está em vigor até o ano de 2023 e no âmbito desse plano a prefeitura e a UF celebraram nunca é rápido mas celebraram em 2019 um acordo de cooperação técnica pelo qual já foram transferidos mais de 30 milhões de reais da prefeitura à universidade para o desenvolvimento de projetos em áreas temáticas induzidas pelo diálogo entre a prefeitura e a universidade um deles é esse aí então é claro que Niterói vive uma situação orçamentária favorável e com boa gestão com gestão com planejamento enfim mas demonstrou que a universidade pode produzir insumos muito concretos para melhoria das condições de vida das pessoas nas mais diferentes áreas e evitar uma outra coisa antes de passar para o Sérgio Rosa já tinha sido alertado pela assessoria por causa dos prazos aqui de tramitação do projeto a gente só vai poder dar até 30 de abril 30 de abril o prazo para receber sugestões por escrito naquele número que eu divulguei já está aqui no chat mas eu repito aqui prefixo 21 9 9746 7030 então até o dia 30 de abril a gente recebe sugestões por escrito além dessas que a gente já está compilando aqui e assim que o substitutivo a nova versão ficar digamos redesenhada eu vou ter o cuidado claro e a Geisa de mandar até vocês para a gente dar uma nós estamos produzindo isso juntos né e portanto esse coletivo que está participando do debate vai ter voz no plenário nós vamos defender o nosso texto espero que a gente prevaleça enfim com o Sérgio Rosa tem a palavra boa tarde mais uma vez saudando o deputado Valdeck pela iniciativa e pela liderança dessa discussão sobre o marco de ciência tecnologia e inovação para o estado do Rio de Janeiro as intervenções aqui na minha percepção elas foram de ajustes ao que está escrito não apareceu nenhum conflito sobre o objetivo do projeto e resultados a serem buscados tem algum ajuste sobre representatividade sobre concepção do que seja o corpo do projeto apropriando também o ensino básico partindo da inovação como ponto de partida tudo isso na minha opinião é facilmente ajustável pela redação do projeto então no que disse o deputado Valdeck também somando com a preocupação do Bittar nós devíamos ter a preocupação de mexer o mínimo possível apropriando-se das sugestões que apareceram não podemos escrever um outro projeto que faça retroceder e perder os prazos temos que fazer desse projeto o melhor projeto possível incorporar as sugestões que apareceram aqui e com essas sugestões nós podermos andar quanto a participação do conselho eu pego a fala do Ildeu quando fala da tecnologia e sociedade então é muito importante que sejam mantidas as representações das centrais sindicais a gente costuma falar universidade empresário centro de pesquisa mas fala pouco sobre a representação sindical então é importantíssimo manter as centrais sindicais eu sei que já está escrito mas é para a gente registrar a importância e outra pegando da fala do Reinaldo o investimento em tecnologia na saúde e nas TIC então tecnologia da informação e comunicação do estado do Rio de Janeiro ela precisa ter uma organização e um comando efetivo até para ser cliente dos projetos de inovação que venham a ser desenvolvidos dessa forma o resgate da figura do Proderge é importantíssimo eu já tinha feito a sugestão na última reunião acho que o Proderge tem que entrar neste conselho ele é um cliente cliente importante do que vem a ser desenvolvido e até um campo de prova e o Rio de Janeiro está precisando muito de inovação o governo do Rio para transformação digital pegamos exemplo aqui é a Secretaria de Finanças da Economia e a Dívida Ativa não se falam através de informações digitais ainda é assim isso precisa ser transformado com muita rapidez e para isso precisamos usar as tecnologias e não só utilizar os pacotes não brasileiros os pacotes que estão no mercado que são caros e nós não temos condição de adequá-los às nossas necessidades então agradeço a oportunidade de ter falado e até a próxima Obrigado 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 Sérgio Rosa também participando conosco aqui desde as primeiras rodadas e contribuindo também de forma decisiva eu quero agradecer a você e vamos ter a nossa lei Luiz Pinguele Rosa em breve em vigor no estado do Rio de Janeiro Bom eu passo a palavra para as duas últimas inscritas a Renata Angeli da UERJ e em seguida a Fátima Sobral do Clube de Engenharia Renata seja bem-vinda mais uma vez você tem a palavra Obrigada deputado queria agradecer novamente a essa comissão a gente tem trabalhado aí bastante eu como exo agora com a incorporação virei o EGE mas enfim desde 2015 a Geisa está aí a gente está aí nessa luta para aprovar esse 2018 desculpa esse novo marco legal então eu acho que eu tinha falado na última reunião sobre o artigo 39 sobre remuneração do pesquisador mas o Gesil acho que do jeito que está está ok porque o Gesil nos alertou que seria legal deixar de uma forma mais geral porque a gente tem depois até que eu falei com ele pelo telefone e acho que está ok e queria só finalizar falando que é muito bom agora a gente ver tantas opiniões eu deu aí colocando essa parte da inovação social que eu acho que é o que a gente acho que todo mundo que trabalha com inovação sabe que não tem como separar uma coisa da outra mas eu corroboro com o que a Tatiana falou que desde a lei de inovação em 2004 do novo marco legal de 2016 o que a gente quer de fato é olhar para as pesquisas básicas ou não tão básicas assim mas básicas e agora com a vacina a gente viu que básicas também e da entender que isso resolve demandas da sociedade então a pesquisa a vacina é uma é isso eu sempre dou agora do exemplo da Catalina que desenvolveu a vacina de RNA que ela nem ela nem era aceita os artigos que ela escrevia nem eram aceitos porque existiam preconceito danado sobre RNA sobre vacina de RNA e aí 40 anos depois a gente tem uma vacina que salvou o mundo da pandemia e a gente está podendo voltar provavelmente a próxima audiência nem vai ser mais híbrida a gente já vai poder voltar então eu acho que a lei de inovação o novo marco legal e é isso que o Rio de Janeiro precisa a gente está desesperado para colocar isso aqui no Rio porque a gente tem uma série de grandes pesquisas sendo feitas e dá esse olhar um pouco mais menos burocrático do Estado para que essas pesquisas de fato cheguem à sociedade para que as empresas fiquem à vontade e que entendam que colaborar com a universidade é primordial porque assim aconteceu no mundo inteiro então queria agradecer e finalizar só falando que o artigo 39 acho que está ok talvez a gente deixe aí para uma discussão talvez no plenário enfim e obrigada obrigada Geisa você por essa fortaleza e uma uma pessoa tão torcedora da inovação do Rio de Janeiro assim como todos nós obrigada obrigada deputado obrigada comissão obrigado Renata Angeli que tem participado também das audiências lembrar Renata eu estou aqui com as observações da sua última fala que eu estou estou fazendo um papel aqui de dublê de presidente da comissão e relator na comissão então é o seguinte eu estou com as suas anotações aqui eu me lembro que a gente discutiu inclusive só a possibilidade de deixar isso também a regulamentação da participação desses pesquisadores deixar isso também a critério da regulamentação interna das instituições sobretudo no caso das universidades que tem autonomia universitária entendeu então assim isso está registrado aqui a gente vai encontrar no texto uma maneira de deixar isso mais claro na linha do que a gente debateu está vendo está escrito aqui está anotado tem tudo registrado aqui só não posso perder essa pasta não posso perder essa pasta obrigado Renata e Fátima Sobral do Clube de Engenharia para fechar as nossas inscrições antes do encerramento da audiência por favor Fátima seja bem-vinda você tem a palavra boa tarde a todos boa tarde deputado Valdeck e cumprimentando cumprimento a todos os parlamentares nossa competente coordenadora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico a Genza que nos orienta nas chegadas desses processos e na luta ao longo por tudo que todos falam ao Márcio Girão presidente do Clube de Engenharia instituição a qual represento no Fórum de Desenvolvimento Estratégico e assim assim como o Sérgio Rosa eu também percebo que há uma convergência de conceituação e filosofia e que são acertos pequenos mas fundamentais para que o projeto ganhe a qualidade mais precisa em relação a que a gente pretende que ele promova que é o desenvolvimento da ciência tecnologia e inovação visando ao desenvolvimento estratégico do Estado do Rio de Janeiro diversificado como aponta o Bittar é fundamental que seja diversificado porque não diversificando e ficando presos a um só setor no passado a gente se viu nos problemas recentes não tanto recentes mas já de algum tempo como ele mencionou para isso para além da contribuição já deixada como dizia Sócrates vamos começar pelas definições então eu começo solicitando e nós vamos escrever via clube de engenharia acrescentar o que já foi entregue pelo meu presidente Marcio Girão a definição também de inovação social porque foi muito aqui falada sobre ela ela é fundamental na medida em que inovação se faz para geração de prosperidade na sociedade e bem-estar bem-estar para a sociedade e sendo assim ter inovação social bem definida nos vários termos definidos no marco como lá estão além do ambiente de inovação já proposto pelo Marcio Girão eu acho fundamental considero fundamental também as questões ligadas à composição do comitê como o Benito destacou a questão da institucionalização da representação institucional dos segmentos envolvidos no desenvolvimento científico tecnológico e inovador aqui do Estado a representação institucional das empresas a representação institucional da sociedade civil organizada para além dos sindicatos já mencionados das centrais sindicais porque a ciência tecnologia e inovação se faz para promover desenvolvimento para a sociedade como um todo então a sociedade organizada precisa também estar representada pelo menos desses setores como foram então foi mencionado a questão dos recursos já colocados com relação a FAPES a gestão dos recursos a liberação dos do décimos e essa questão da autonomia financeira da FAPES como já foi citado só gostaria de reforçar que isso é realmente um espectro importante porque além de conselheira do clube de engenharia eu sou professora da UFRJ no momento professora do quadro eu já estou aposentada mas continuo na ativa estou ministrando uma disciplina com dois outros colegas em empreendedorismo de biotecnologia biotecnologia é um dos setores importantes de vocação do Rio de Janeiro a saúde foi colocada e que a gente precisa de uma estabilidade um pouco maior e garantia de um pouco mais de futuro em relação a alocação dos recursos para fazer as pesquisas porque elas não são de curta duração de duração apenas de um ano e essa visão anual de alocação de recursos digamos assim dificulta a qualidade da própria ciência tecnologia e inovação que a gente vem a desenvolver pensando por exemplo em fármacos que em geral os prazos de desenvolvimento de um produto são 12 anos bom com relação então a isso eu vou falar da contribuição que eu acho que ninguém falou e que a mim parece importante pode ser que eu esteja enganada que é a seguinte é previsto que seja um projeto que gere estratégia quinquenal de 5 anos 60 meses mas nada é dito sobre o período de revisão atualização dessas estratégias a gente sabe que num mundo tão rápido complexo vulnerável é incerto e etc e tal a gente precisa estar permanentemente e as empresas fazem isso está atualizando as estratégias de modo a acompanhar as tendências de inovação tecnologia etc e também as necessidades da sociedade como foi bem aqui colocado então eu a sugestão é que haja também associado ao prazo uma definição de periodicidade de revisão mas que seja uma revisão contínua se for anual ou bienal que ela a cada ano ou dois anos atualize o plano e faça os próximos cinco os próximos cinco de modo que a gente não tenha entre aspas a desatualização como se percebe em alguns planos estratégicos como por exemplo o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro que vai ser atualizado sempre de tantos e tantos anos e quando vai ser atualizado ele já está bastante defasado em relação às necessidades da cidade eu estou falando de um exemplo que não é exatamente ciência e tecnologia mas que envolve também ciência e tecnologia e que tem essa questão então a contribuição adicional é essa questão de prever o prazo de revisão dessa estratégia de 60 meses que seja permanente para que ela possa ser deslocada e termos sempre uma estratégia atualizada a cada ano para implementar ciência, tecnologia e inovação inclusive social no estado do Rio de Janeiro era isso obrigado a todos obrigado Fátima Sobral falando aqui pelo clube de engenharia essa questão que você levanta ela aparece no texto mas a gente pode aprimorá-la porque na verdade o instrumento da revisão mais mais regular do plano e da sua estratégia é o instituto da conferência a conferência estadual que como outras em outras áreas já está consolidado como na área por exemplo de educação de saúde de cultura de assistência social então é prever talvez a conferência uma conferência trienal por exemplo que possa a cada três anos fazer uma atualização do plano acrescentar novas ideias enfim então isso eu acho que isso não é difícil de colocar no texto e eu acho que também não é difícil de aprovar então fica aqui registrada a sua contribuição que pode ter esse tipo de remédio digamos assim pode ter esse tipo de solução pessoal a gente assim acabou obrigada imagina obrigada acabou as inscrições e eu quero fazer só uma leitura aqui que a Tatiana pediu no chat ela disse que esqueceu de mencionar que após o marco legal da ciência tecnológica de inovação e Zela conseguimos implementar um programa de bolsistas e hoje em razão da modernização da lei conseguimos contratar cientistas de universidades para nossos projetos de pesquisa exemplo perfeito de interação entre academia e empresa com aprovação do nosso marco estadual várias inseguranças jurídicas serão sanadas e a cooperação será possível sem receio enfim é o que a gente espera o que a gente espera Tatiana enfim então pessoal nós vamos encerrar aqui a nossa audiência eu quero lembrar então que até o dia 30 de abril naquele número que foi divulgado que eu repito aqui prefixo 21 997467030 nós vamos receber sugestões por escrito e vamos trabalhar de novo o substitutivo e quando a nova versão estiver pronta a gente vai fazer chegar a vocês para dar uma olhada no jeitão aí como é que ficou a versão que a gente espera que seja levada para votação em plenário lembrando que em plenário outras discussões outras questões podem sempre surgir é assim o parlamento é assim a democracia mas a gente está conversando para ver se consegue garantir que o que sai das discussões da comissão de ciência e tecnologia que vai que está que está colocando a CCJ também a par o tempo todo que seja enfim o texto o texto final quero agradecer muito a todas as contribuições de todas as instituições todas as pessoas enfim e vamos em frente na luta pela instituição por lei do sistema estadual de ciência tecnologia e inovação do Rio de Janeiro a futura lei Luiz Pinguele Rosa muito obrigado declaro encerrada a presente audiência pública danke obrigada obrigado Obrigado.